A respeito do Decreto-Lei nº 201-67-A, é correto afirmar que a quebra de decoro do cargo pelo prefeito é crime de responsabilidade, previsto no artigo 1º, sujeitando-o à reclusão de 02 a 12 anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, inciso 10º, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.